Fala galera, Aleph aqui da distribuidora Alf Paranal Moarana Tô aqui pessoal pra falar pra vocês desse curso que me ajudou muito nesse começo Questão de precificação, questão de equipamentos, questão de fornecedores e etc Tudo que vocês precisam nesse começo tem no método cadáver Tamo aqui trabalhando cerca de um mês e meio, tamo no começo também A gente sabe como que é no começo, a gente tem bastante dúvida Mas o melhor investimento que a gente fez foi investir nesse treinamento Um valor baixo que a gente investiu pra muita informação E assim, nesse primeiro mês tiramos de letra Coisa que pra quem tá iniciando seria muito difícil ser um auxílio, né? Por isso que eu recomendo pra vocês galera Se vocês tem dúvida, quer montar seu negócio, vai pra cima Faz o método cadáver que vai ser muito bom pra vocês Temos aqui ó, mercadoria de tabacaria O fornecedor foi dado por eles também E é isso aí galera, vamos pra cima Tamo aqui trabalhando, distribuidora Alf Moarama Paraná, tamo junto Tchau, tchau